Vamos falar de um caso que aconteceu justamente no Alto Vale do Itajaí. Um homem pode receber uma indenização porque teve dentes quebrados por seguranças de um estabelecimento. A Gabriela Senzu que foi atrás de mais informações para repassar para a gente agora. Gabriela, conta aí. Pois é, Rodrigo. A dona de uma casa noturna aqui de Rio do Sul vai ter que pagar uma indenização por danos morais de R$ 10 mil a um cliente. Segundo ele, em outubro de 2019, ele foi agredido pelos seguranças desse estabelecimento, acabou quebrando os dentes e também teve outros ferimentos. Conforme uma nota divulgada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o homem participava de um evento no local quando viu seus colegas se envolverem em uma discussão com os seguranças. Quando ele questionou o motivo das agressões, ele foi jogado no chão e teve as costas atingidas com objeto pesado. Além dos dentes quebrados, a vítima teve hematomas nas costas, pernas e pulmão, depois de inúmeros golpes desferidos pelos guardas. No processo, a empresa alegou que o autor causou a confusão. Disse ainda que ele fez ameaças com uma garrafa de vidro quebrada, que foi o motivo do uso da força dos seguranças. Esse estabelecimento, então, foi condenado a pagar R$ 10 mil por danos morais, mas ainda pode recorrer dessa decisão. Eu volto contigo aí no estúdio.